Olá players, eu sou Matheus e você está no Se Joga no Jogo E galera, estamos aqui com Lara Croft Relic Run Isso mesmo, é esse game que como o próprio nome já diz É uma versão run do game da Lara Croft, certo? Então nós temos aí a Lara Croft, que legal né? E nós temos missões com ela, o gráfico também é bem legal né galera? Então nós temos direita, esquerda, pra cima e pra baixo Naquele velho estilo run que nós já conhecemos né? Pra cima Ih, pra cima foi muito antes Foi mal hein? É, eu fui na hora que ele apertou Eu acho que eu nunca joguei um game run com um gráfico tão bonito Ah, tem moedinha também Pra baixo Aí Nível concluído Legal Acho que eu vi que não foi muito difícil né? Mas ainda assim consegui morrer Vamos então Para o level 2 Legal Tá Colete uma pista para encontrar Cetro De Jade De Tajaque Vamos lá então Lara Legal Vamos lá Isso aqui eu tinha que pular? Não sei Colete pistas para preencher Ah, legal Encontrei Fui ler ali Ah, era só isso? Nível concluído Legal Ah, tem inimigos Pra gente matar também Pelo jeito Coletei Carter me enviou uma mensagem Desse cetro Quando desenterrou Agora Eu encontro aqui Bem ao ar livre Será que ele deixou de propósito? Pode ser Itens desbloqueados Ancada Ressurreição Devolve a vida a você Depois da morte Uso único Tá Ah Eu odeio quando ele esforça pra gente Ir na loja Tá bom Legal Tá Compre Toque Legal Prêmio diário Você recebeu 150 Volte todos os dias Pode deixar Vou voltar Incansavelmente Infalhavelmente Vamos lá Então Nossa E você que não achava Que ela não fazia pra cor Muito bom Podia ter umas moedinhas Aqui Cara Ele é difícil Mesmo Olha Saber Se eu fizer fichinha Perto dele Nossa Olha que da hora É o poder da Lara Ah É um tigre Que tá pulando ali Né Tô louco Nem vi a pedra Legal Deu pra concluir o nível Muito bom Vamos pra nível 4 Ah Lara navegará rapidamente Uma certa distância da corrida Agora não É tipo um pão Que tem ali Coleche 3 pistas Acho que pegamos uma Né Pegamos Duas Pegamos 3 Legal Eu não entendi Era pra ter pulado Cara Esse Sem dúvida É o É o É o mais legal Assim Temos de 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 gráfico Mas a jogabilidade é um pouco Confusa Não é tão simples Assim Mas é muito bem feito Olha os pássaros Pô Pô Zerou Fiquei na dúvida Fiquei na dúvida ali No que que pegar Nossa Que da hora E aí Vocês jogaram muito Tomb Raider Já? Joguei muito Principalmente o 2 O 2 Eu joguei mais no Caraca Ela vai cair Caramba Que sorte que eu dei O O 2 Eu joguei mais no No Playstation Né E o 1 Eu joguei no Computador Por isso que eu mais joguei O resto Eu cheguei a jogar Fechar Tudo mais Mas Não joguei tanto Que legal Beleza Vamos pra fase 5 Corra por 200 metros Ali em cima É a quantidade de metros Porque se for Eu já corri Né Ah não Fica ali Do lado esquerdo Ah Tinha que abaixar Ali Cara Caramba É meio Confuso Não queremos Reviver a Lara Acabei passando Quase Que eu peguei O segundo Não dá pra eu colocar Agora não? Ah Tem as outras roupas Legal Olha só que legal Olha só que legal Beleza Vamos sair Pra sexta missão Aqui eu tenho que Coletar 4 pistas Nossa Nossa Que da hora Bem que eu não tava entendendo Tipo assim Puma assim pra direita Pra correr Não peguei Tá vendo Tá vendo É confuso Você saber Se tem que pular Ou não Ali Ali eu acho que eu tinha que passar por baixo Mas também só vi Mas também só vi Depois que passei Encontre a relíquia Ai Nossa Olha que da hora Nossa Muito legal Muito legal Então é isso galera Esse é o Lara Croft Relic 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 Run Com certeza Acho que foi um dos Dos games Run que eu mais gostei O gráfico é bem bonito A personagem já é carismática Já é conhecida Mas assim É meio confuso Você entender O que que é pra fazer Ali Não dá pra ver Muito bem Que nem nos outros jogos Que você Tem ali um tempinho Pra Ah tem um trem vindo Mas eu consigo ver Que ele tá vindo Entendeu Bom Mas é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Até a próxima Tchau tchau